Eu vi essa irmã aqui, né, com o coração para a obra de Deus aberta. E Deus quando ela falou para a senhora o quê? A senhora não precisa estar presente na casa de Deus para fazer as coisas para nós. A senhora tem um coração ruim, ele sabe disso. A senhora não precisa estar aqui porque ele já te conhece. Entendeu? E pelos seus atos, pelos seus amores, obras, ele te abençoe desde que não entende. As pessoas olham para você hoje, onde você está trabalhando, e falam assim, como é que ela consegue isso? Mas ele não entende o que você faz pela obra. Mas ele aí em cima, ele te entende. Então, não se preocupe se você não está aqui. Ele já te conhece, ele já te viu. E tudo que você faz pela obra, a obra te devolve. E ele aqui, irmão, esse casal aqui, realmente, foi uma prova que Deus fez com ele e faz com cada um de nós. Para ver se você vai murmurar. Né? É o que ele falou. Quando ele deu um passo para a obra, tiraram o carro dele. Mas em nenhum momento, irmãos, eu vi ele murmurando. Em nenhum momento, ele deixou de vir para a casa de Deus. Vim andando. Eu falava, irmão, como é que vai fazer? Eu falava, pô, está diante da grava. Eu falei, o que vai fazer? Ele não está na mão de Deus. Ele não está na mão de Deus. E aí, irmãos, é o que o pastor não fala. Não murmure. Leve os seus problemas a Deus. Ele faz prova de você. Não murmure na primeira prova, na primeira barreira. Fulhe. Exalte o nome do Senhor. Eu estou muito feliz aqui com essa família. Deixa muito bem. A cor de contar, testificando a honra e glória do Senhor. Então, irmão, quero agradecer. Uma salva de palma aqui para eles. Obrigada.